CBF pode fazer o PIX de 2 milhões e 100, o Timba, o Timba está na terceira fase da Copa do Brasil e olha a entrega desse time, o dado tem muito a ver com a cara desse grupo do Náutico o Náutico começou ganhando, depois sofreu empate já aos 45 nos acréscimos e aos 52, o árbitro tinha dado jogo até 53, aos 52 minutos o Timba conquista a vitória com o gol do jovem Natal aliás, o primeiro gol dele com a camisa do Náutico, o primeiro gol dele como profissional o Náutico está na terceira fase e o Timba, claro, o Timba está só esperando o PIX cair na conta CBF, agiliza aí, hein Eita, o Timba está feliz da vida, está cheio do dinheiro, essa Copa do Brasil, aliás o futebol futebol é apaixonante, né cara, quando você vê 46 minutos, aí o time empata e aí todo mundo a cabisbaixo vai para os pênaltis, vai para os pênaltis, aí o juiz dá 8 minutos de acréscimo e aí a entrega dos jogadores, acreditar, insistir, persistir, nunca desistir, aí acontece isso aí o Náutico venceu, Vila Nova 2x1 e então está garantido na terceira fase com um dinheirinho aqui no pé do Cipa 2 milhões e 100 mil reais, faz mal ninguém, né? Mas ó galera, chega dando like aqui, um joinha, gostei no vídeo, isso, comenta aqui embaixo, pode tirar onda, pode arrear, isso, faz a festa aqui, tá bom? Comenta, fala para todo mundo do nosso canal youtube.com.br roberto nascimento tv, vai aqui embaixo copiar o link aí compartilhar, né? Copiar o link, aí joga nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, fala para todo mundo do nosso canal canal youtube.com.br roberto nascimento tv, esse é o seu canal, aqui você manda, tá? Então dá moral para a gente aí, né? Isso, mas se inscreve, ativa o sininho e like, 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 é importante demais Bet nacional, bet dos brasileiros, ó, fala para ninguém, mas ó, meu pulo e deu green, hein? Pois é, apostei no time, ó, que beleza, pois é, apostei no time, mano E aí, ó, faz o seguinte, aponta a câmera do celular para esse QR Code, se você está na Smart TV, no computador Aí você aponta a câmera do celular também, né? Você pode estar assistindo, você aponta a câmera do celular E aí você cria a sua conta com o código RNTV, código da gente, RNTV E começa a profetizar, começa a apostar, começa a ganhar Se você está no seu smartphone assistindo, não tem problema, vai no link aqui na descrição do vídeo Que também tem, para você clicar, entrar, criar a conta e começar a apostar As melhores cotações do mercado, na Bet nacional Aqui é 100% seguro e confiável Tem suporte 24 horas, galera, e é o seguinte que é muito rápido Assim que terminou o jogo, eu já fui olhar lá, pô, já está lá o meu dinheiro Que beleza, hein? Show de bola, uhuuu Eu nem queria, né? Como diria o outro lá Mas ó, a equipe da Bet nacional é show E a Bet nacional, meu amigo, é a Bet das Brabas, a Bet das Brasileiras A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Pernambucanos, a Bet dos Nordestinos É, isso mesmo, é a Bet dos Brasileiros É a nossa Bet nacional Bet nacional, hein? Da Letimba! Ah, Merco Pereira está feliz, meu amigo lá Ah, Lóio, ah, galera toda, todo mundo feliz da vida Meu amigo Alexandre Oiama aqui, também feliz da vida Pepito, meu amigo Bita, feliz da vida Galera toda feliz da vida, né? Torcida, meu irmão Torcedor do Náutico Adair, meu amigo Santo Antônio Abraço, ah, Gula Vai ser retalhada, feliz da vida A torcida do Timba está feliz, hein? 2 milhões e 100 mil reais CBF, agiliza aí, né? Agiliza aí, olha a hora passando Faz o Bix Olha, Timba jogou E a entrega dos jogadores é impressionante Aliás, o Dado Cavalcante, ele criou Um time do Náutico com uma compactação perfeita Tanto no meio como no ataque E, ó, vou falar uma coisa aqui Vocês podem até discordar e dizer, não, Roberto Mas, ó, o Paul Vittier Esse cara está jogando muito É muito rápido, ele é habilidoso Dribla, vai além de fundo, cruza, chuta E, ó, foi numa assistência dele Que acabou saindo o segundo gol, né? Porque ele acreditou Foi atrás, só em busca do chute O goleiro botou para escanteio O Souza acabou fazendo a cobrança E veio o gol Aliás, vamos fazer o seguinte Vamos ver primeiro o gol Começou com o Souza aí, ó Ele puxou para a meia Bateu, o goleirão Fez a defesa E o jovem caiu de cabeça Ah, caiu Pois é De cabeça foi lá E fez 1x0 para o Timba Estava tudo bem Tudo beleza, né? Aí o cara cruzou aí Os 46 E o Neto Pessoa fez de cabeça Foi uma ducha fria nos aflitos Neto Pessoa de cabeça Mas, teve a insistência E aí foi para o escanteio, ó O Souza cobrou Bate e rebate ali A bola sobrou Chute de longa distância A bola sobrou de novo Aí o Natan acertou no cantinho, cara No cantinho Para fazer o segundo gol O gol da vitória do Náutico 2x1 sobre a equipe do Vila Nova Lembrando que o Náutico vai estar Agora na terceira fase E vai ser o seguinte agora, galera Agora vem os times da Libertadores Vem aqueles times O próprio esporte, né? Aquele Recife que joga Entra na terceira fase também E aí vem todos os clubes Que estão agora Vão enfrentar esses clubes, né? Tem um pote 1, um pote 2 Vai ter o sorteio aí Vamos ver quem é que o Timba pega Quem é que você quer pegar, torcedor do Náutico? Fala aí Quem é que você quer pegar na próxima Quer pegar o esporte na próxima fase? Ó, vem Palmeiras Vem Palmeiras Vem, ó Mas já é garantia Porque tem dois jogos, né? Tem um jogo É lá e outro aqui Vai ter sorteio Para saber qual é o primeiro Qual é o segundo E o Náutico já ganha dinheiro Então é importante demais Olha, o time do Náutico Muita gente está falando nas redes sociais O goleiro Wagner Falhou Eu acho que ele ficou indeciso Se ele saía ou se ele ficava aí Aquele toque é muito rápido Não dá para você reagir Mas o Wagner pegou Muita bola também E é um dos destaques Desse time do Náutico O Wagner O Vitor Ferraz O Paulo Miranda O Diego Matos Que entrou no lugar do Denil Se deu conta do recado E o Juan Galto, né? O meio campo Aliás, o Diego, né? O Odivan Que entrou no lugar do O Paulo Miranda O Odivan E o Diego Matos Na lateral esquerda O Odivan Que entrou no lugar do Denil Aí o Juan Galto No meio campo O Souza E o Matheus Carvalho Matheus Carvalho Perdeu o gol, cara Que brincadeira Ele cara a cara E foi uma jogada Do Paulo Vitiello Que ele ganhou na velocidade E deu Faz O Matheus Carvalho Acabou desperdiçando Batendo em cima do goleiro O Vanderlei Que fez boas defesas Do goleiro da equipe Do Vila Nova Aí o Matheus Carvalho O Caion O Paul Vitiello E o Julio Ô Julio Só pra você ter mais calma Cara Você é bom jogador Você realmente conhece Daquele espaço de área Mas tem que ter cabeça fria Cara Tem que ter cabeça fria E aí ó A entrada do Jael No segundo tempo Foi outra coisa Quer dizer Tocou a bola Deixou o jogador Em profundidade Chamou Muitas faltas ali Cadenciou o jogo É experiente É um cara Que eu acho que vai ajudar Muito não Muita gente poderia criticar Mas eu tô gostando Do Jael Cruel Bom as mudanças Do técnico O Dado Cavalcante No segundo tempo Saiu o Vitor Ferraz Entrou o Diego Ferreira Saiu o Juan Galto Entrou o Jean Mangabeira Saiu o Matheus Carvalho Pra entrada do Natan Que fez o gol Saiu o Caion Pra entrada do Regis Tossat Saiu o Julio Pra entrada do Jael Técnico O Dado Cavalcante O Claudinho Oliveira Técnico do Vila Nova Colocou o Vanderlei Diego Renan Tipo sinal É aqui de Pernambuco Depois o Rian O Doma Rafael Donato E Rodrigo O Ralf Marloni Que jogou aqui no Esporte Depois o Rickson E Lourenço Que jogou aqui no Santa Cruz Também Guilherme Paredes E depois Yuri Vinícius Leite Depois Matheus Souza E Neto Pessoa Que acabou fazendo o gol Plaga final 2x1 Pra equipe do Náutico E olha Mais de 8 mil pessoas No estádio dos aflitos Começou o jogo Tô olhando lá Pô, cadê? Ah, não sei do Náutico Jogo importante Jogo dessa grandeza Cadê? Ah, não sei do Náutico Mais informação é que A Rosa Silva Tava muito congestionada Mas aí o jogo foi começando E o pessoal chegando Chegando em mais de 8 mil pessoas No estádio dos aflitos Pra incentivar o Náutico Importante demais O time precisou da torcida Principalmente Aquela ducha de água fria Mas olha Tem alguns aspectos É isso aqui analisar Por exemplo Hoje o time é do Souza O Souza que faz esse time andar Mas tem alguns jogadores O Caião Muito afoito Mas é jovem ainda Precisa saber cadenciar O Júlio também Um jogador importante Finalizador Acredita Briga Brigão Mas tem que ter paciência E calma também Mas do ataque Eu tô gostando muito Do Poviteiro É rápido É veloz É um cara que vai pra cima Dribla Chuta É um bom jogador Tá surpreendendo O Poviteiro O meio campo O Juan Galto O Matheus Carvalho Não entrou no ritmo do jogo Entrou de frente Mas não entrou no ritmo Que tá o timba Enfim O goleiro Wagner O Vitor Ferraz Que é um jogador importantíssimo Pra fazer transição É um jogador que recebe essa bola Cadencia Toca no Souza Aparece Mas não é mais aquele jogador Que vai e volta o tempo todo Se ele for alguém Tem que fazer cobertura ali E na lateral esquerda O Diego O Diego Matos Que foi um jogador Que também apoiou bastante É um time bem montado Eu sempre falei aqui E vocês quiserem Dar uma olhada nos vídeos anteriores Eu sempre disse o seguinte Eu gosto do Dado Cavalcante Quando ele tem que montar o time Porque ele sai montando Nas características que ele quer E essa entrega Do time do Náutico É fantástica O Náutico tem uma entrega Espetacular Jogadores acreditam Persistência Não desistem Vai atrás A marcação é eficiente A marcação é forte Isso tudo ajuda bastante A equipe do Clube Náutico Caparim Do Dado Cavalcante Então fundamental Essa vitória Para que o time Primeiro passasse de fase Botasse 2 milhões E 100 mil reais E também Começar a acreditar um pouquinho Mais nesse grupo Que está aí brigando Para ficar no G4 Continua no G4 Mas para ficar no G4 Da Copa do Nordeste Para se classificar Para a próxima fase E botar mais um dinheirinho No bolso E também Para as finais Do Campeonato Pernambucano É confiança no grupo Acima de tudo Acho que isso é fundamental O Dado Cavalcante Conseguiu Esse time fazer Essa diferença E a vitória do Timba Tem que ser comemorada Aliás Torcedor Alvi Rubro Comemore 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 Porque o Timba Está na terceira fase Da Copa do Brasil Com mérito Com mérito Porque foi lá Passou pelo São Bernardo Todo poderoso Lá de São Paulo E agora Passou pela equipe Do Vila Nova Não esquece o like O joinha Gostei Comenta aqui embaixo Deixe a sua opinião Muito importante para a gente Participe do nosso canal Aliás Esse é o seu canal também Para as minhas redes sociais No Instagram No Twitter No Facebook Tem muita coisa lá também Para vocês Tá bom? Obrigado Grande abraço Fica na paz de Deus Valeu Nali Timba